olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic nesse vídeo vamos trazer mais um gameplay aqui para vocês de um joguinho do freebie tá e aqui a gente tem um blast the bones tá então a gente tem uma espingarda ali porreta porém a gente não consegue se movimentar então a gente tem que atingir os alvos a partir da onde que a gente tá sem se movimentar tá então vamos jogar aqui para vocês verem matar aqui os inimigos da primeira fase primeira fase fácil 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 vamos para a próxima lá vamos lá que também facinho 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 vou precisar de capacete que é da mãezinho rapaz que tem duas caixas aqui protegendo o infeliz mesmo assim não é suficiente para protegê-lo vamos para o próximo esse já é um pouquinho mais difícil a gente tem que pensar aqui que a gente tem que fazer aqui vamos ter que quebrar esse vidro aí beleza agora esse infeliz aqui que a gente tem que fazer para abrir aqui as duas caixas acho que tem que rebater a bala aqui para ela ae e aí ei quejer não só nem isso mesmo mesmo isso mesmo vamos lá eu arrumo não óculos escuros vamos lá nessa é isso aqui tá Isso aqui vai dar um bate-rebate ali tá foi vamos lá nível 5 esse está um pouquinho mais acho que vai destruir os outros três ele por causa da bomba Isso mesmo Então aqui a gente tem que rebater a bala Pra pegar, acho que vai fazer aqui Acho que é isso, vamos ver Isso mesmo E agora o outro lá, e agora? Ah tá, tem um vidro aqui, agora que eu vi Foi Próximo Ah, agora a gente tem uma arma diferente aqui, ó É um teleguiado isso aqui, pelo jeito Vamos ver Isso mesmo, isso mesmo Vamos lá Opa, foi na prongueira aqui, hein Essa foi fácil, hein Vamos lá Aqui tem uma bomba aqui Tá, ainda tem a teleguiada aqui ainda Vamos ver se O que a gente pode fazer aqui Beleza Foi Foi Agora aqui acho que a gente vai ter como rebater aqui Eu acho que não, vamos ver Não, não Tem uma teleguiada aqui Vamos pegar ela Foi Oi garoto Vamos lá Tá ficando difícil, hein Tá ficando difícil Vamos ver Aqui tem um vidro aqui Imagino que a gente tem que Quebrar ele Beleza Beleza Ué Ah tá Opa, foi também Será que tem que rebater aqui? Vamos lá Vamos tentar Não Talvez seja aqui Vamos ver Esse mesmo Próximo Agora aqui Vamos ver Ele liberou tudo ali Acho que eu tinha que Oi Urra, bebe Oi Caramba Tem que ficar esperto Porque se não gasta Toda minha bala Não mata Deu certo Tudo certo Vamos lá Agora se liberou Mais uma aqui As bombas Beleza Acho que agora Vou ter que pegar a arma aqui Quebrar o vidro E agora Vou ter que jogar Uma bomba aqui Eu acho Vamos lá Agora eu jogo Outra bomba Aqui Pum Tudo certo Vamos lá Próximo MP11 Agora aqui Deixa eu ver Isso, agora Que o bicho pegue Aqui tá difícil Ai, ai, ai Tem uma Alavanca aqui Vamos ver Vamos ver Acho que vai dar certo Vai dar certo Deu Deu certo Vamos lá Próximo E agora E agora Velho do céu Isso aqui tá difícil Isso aqui tá difícil Isso aqui tá difícil Não tenho nem ideia Agora isso aqui Vou jogar pra ver Caramba velho Caramba velho Vai ajudar Vai ajudar em alguma coisa Vamos ver se a gente consegue Vamos lá Olha Olha Ah, não Não matou E agora Ah, eu tenho bomba agora Bomba Tá Ah, vai dar certo Acho que vai dar certo Não Não É, deu certo Agora eu jogo outra bomba aqui É pra dar certo Vamos ver Aí, garoto Boa, garoto Vamos lá Agora Deixa eu ver agora aqui Todos os meus movimentos Tem que ser friamente calculados Ah, vai gerar uma caixa de bala pra mim Será que eu vou ter que matar ela pra ganhar as balas? Ah tá Isso mesmo Deixa eu ver aqui Tem um vidro aqui Tá Tem um vidro ali Mas aí pra acertar aquele vidro lá Imagino que seja aqui Tem que rebater aqui Vamos ver É isso mesmo Beleza E agora, mano E agora, maninho Vamos tentar aqui Alguma coisa aqui pra ver Não Deve ser aqui, então Ah, tá É, mas Não foi, não Ai, ai Acho que essa eu não vou conseguir Essa eu não vou conseguir Vamos ver lá Bom A sorte que esse eu tenho na última aqui Não Cara do céu, velho Não, se bem que eu posso pegar bomba Nossa, eu tenho uma bomba ainda Mas não vai dar, não Tá Até mais, pessoal Vamos encerrar por aqui Tchau Obrigado.